Então eu considero também um dos grandes aí, o John Jones eu acho que... É, eu ia falar também, eu tava falando de John Jones, é, John Jones é foda Ó, vou mandar uma aqui do senhor Satan, tá? Ele quer saber do Cigano, quem que você acha que foi o maior lutador de MMA da história aí do Brasil? Do Brasil? Do Brasil Ah, específico, boa, boa, boa Acho que o Anderson, né, se qualificar tipo, só olhar os resultados acho que fazer o que o Anderson fez foi um negócio sensacional Ele ficou 10 anos invicto, né? Foi 12, um negócio absurdo É, tipo, até pouco tempo atrás ele era o recordista de vitórias consecutivas defesa de cinturão de cinturão consecutiva Foi 10 ou 12, alguma coisa assim, né? Não, foram 16, se eu não me engano É mesmo? 15 ou 16 o negócio desse É, mas eu acho que foi o Hum, é o Dwayne Jones É, a gente começa a se preocupar agora Lembra do que a gente falou antes? A gente começa a se preocupar um pouquinho Eu tô um pouquinho preocupado também Mas alguém ou já, tipo, bateu chegou na mesma marca que ele Então, é Mas eu acho que o Anderson, sem sombra de dúvida Do Brasil, né, meu? E se botar Vamos botar também no geralzão O que tu acha, assim, no geral no mundo O que tu acha no mundo Quem foi o cara que tu pute? Esse cara é foda Ó, eu Mundial É, eu, assim, foi justamente por causa da época que eu comecei coisa que era pra mim era o Pride era mágico É, não, mas Deus livre Então, independente de o que fale tem caras sensacionais o Stipe lá a coisa toda a galera mas o Fedor pra mim foi algo fora de sério Fora de sério Aquela rivalidade dele no Minotauro da coisa que eles criaram, né no Pride Coisarada também Mas todas as lutas que o cara ia fazer era era um era um negócio assim que Chegou aí no Pride alguma vez? Não, não Nunca foi pro Japão Era mágico, né Eu via na TV pra mim foi o que nasceu o sonho Não, o melhor evento que eu já lutei na vida é o Pride O melhor evento que eu já lutei na vida é o Pride E evidenciava o lutador, né Tipo, o show em si era pro lutador É isso aí Tipo, no UFC independente de quem esteja lutando o show é o show Não é Pride, não é o cara E o respeito Não, e o respeito cigano eu já vi com o Vanderlei grávidas chegando grávidas chegando bota assim pedindo assim Daí botava a mão na barriga ele botava a mão na barriga da grávida pra abençoar a criança Não, tu não tem noção a mulher sentia assim um negócio que não era de outro mundo Aham de outro mundo vem o Vanderlei andar na rua Tu não tem noção Não, não Tu não tem Mas vamos botar vamos puxar mais um pouquinho isso aí então Fedor vamos fazer um top 5 nós dois aqui vamos fazer Fedor estamos de acordo no Fedor não precisa ser na mesma ordem de primeiro não, mas o Fedor é um deles pra mim também o cara é Deus do livro Sem dúvida aí nesse sentido Eu boto o Vanderlei também boto o Vanderlei o Vanderlei foi algo cachorro louco né pra mim na minha opinião também o Minotauro porque o Minotauro foi assim e outra tipo um mentor pra mim um cara que realmente fez e depois poder treinar com ele sabe foi o que realmente o combustível que eu precisava pra me lançar assim como lutador então eu considero também um dos grandes aí o John Jones eu acho que é eu ia falar também eu tava na eu tava falando o John Jones o John Jones é foda o Sanker pelos resultados vê se tu não tá de acordo comigo sobre o John Jones fazer um parêntese rapidinho do John Jones foi assim ó eu sempre falei há muito tempo atrás John Jones é um peso pesado John Jones é um peso pesado esse cara se não é uma verdura ele luta até 93 quilos eu falei eu tenho certeza eu vejo o cara eu vejo o cara é grande é do nosso tamanho é um pouco mais alto é um pouco mais alto eu acho que a mesma altura que é um pouquinho de repente 94 não sei mas eu vi o cara cansei de fazer vários eventos com eles ele tava com 108 109 quilos lutando 93 eu falei o cara é um peso pesado eu tenho certeza tu acha que ele não treina a gente sabe que se treina peso pesado com peso médio todo mundo treina com todo mundo não tem esse negócio aí então ele treinava com os pesos pesados já ele provou a minha tese o cara acabou de virar campeão dos pesos pesados e aí entendeu o cara é foda mesmo tem que respeitar o cara tem os cursos ele é de eu acho que ele luta muito inteligente a maior envergadura do UFC ele usa muito bem isso 2,15m de envergadura é braço não acaba mais por isso que ele usa tão bem os cotovelos é verdade assim eu acho que de uma forma geral ele é muito inteligente lutando assim como o de Saint-Pierre que eu falei eu não botaria o Saint-Pierre não eu não botaria mas eu digo que ele tem uma forma inteligente de lutar se você quer ir pro chão ele fica em pé se você quer ficar em pé ele leva pro chão nesse sentido ele foi sinistro eu acho que a gente podia puxar o Royce Grace também né o Royce também Deus livre né olha o que o Royce acho que tudo que tá acontecendo hoje foi pelo Royce Grace 100% o cara ele enfrentava os gigantes ele era 70 e tantos quilos 80 quilos sei lá os caras gigantes naquela época era irada cada um com a sua arte cada um com a sua arte era arte diferente era o combate das artes tudo nasceu na verdade uma desafiando a outra e a galera querendo provar que o Jiu Jitsu era o cara e mostrou que era porque sem Jiu Jitsu você não não pode lutar bota as três artes marciais ou bota as que tu achar que um lutador completo de MMA tem que ter o que? Jiu Jitsu? é o que eu falei Jiu Jitsu Wrestling Muay Thai Box e Preparação Física essa se você quer se você quer ter performance uma boa performance e chegar em algum lugar essas cinco são meio que obrigatório aí você pode variar dependendo do teu gosto que nem o Lioto Karate tudo bem mas essas quatro vamos dizer de arte marcial pra mim tem que estar variada na semana ali treino constante puta é verdade não adianta e o Jiu Jitsu na minha opinião se bem que hoje também o Wrestling se mostrou meio que parado os dois mas o Jiu Jitsu ou o Wrestling a briga é ali o número um e o número dois é verdade e é legal isso porque assim sentir um lutador de MMA eu gosto de falar vale tudo mesmo das antigas vale tudo a gente tem um poderzinho a mais que os outros artes marciais por exemplo assim os caras do box só box puro eu adoro box acho legal fui na seleção brasileira treinar os caras me tratavam super bem mas é sempre a gente que entra na arte marcial dos outros ninguém vem com a gente o cara dando exemplo do box ou do Muay Thai ele não quer lutar com a gente o tudo não vou fazer um tudo aqui não quero não sei mas eu posso fazer contigo entendeu é isso que dá um poderzinho a mais pra gente que a gente pode fazer e quebrou a câmera não acredito não dou ligado não dou ligado e quebrou a câmera Obrigado.